A corrida eleitoral começou, o fim de semana foi marcado pelas convenções da maioria dos partidos. Candidatos ao governo e ao Senado estão definidos, mas olha, também teve muita confusão envolvendo os próprios candidatos e também os apoios políticos. O domingo marcou o fim do prazo para os partidos realizarem as convenções e definirem os nomes que irão às urnas no dia 7 de outubro. Seis candidatos irão disputar o governo e oito o Senado. Na vaga majoritária estão Omar Aziz, do PSD, Davi Almeida, do PSB, Wilson Lima, do PSC, Sidney Cabral, do PSTU, Nindenberg Barbosa, do PSOL e Amazonino Mendes, do PDT, Vanessa Graziottin, do PCdoB, Alfredo Nascimento, do PR, Eduardo Braga, do MDB, Chico Preto, do PMN, Plínio Valério, do Avante, Luiz Castro, da Rede, Issa Abraão, do PDT e Rondinelli Fonseca, do PSOL. Os nomes foram definidos e começaram as famosas pernadas políticas. Wilker Barreto, por exemplo, descumpriu a promessa de marchar ao lado de Arthur Neto e trocou a candidatura de Omar Aziz pela de Amazonino Mendes. Com ele, foram todos os candidatos do PHS. Desejo felicidades a todo mundo que tomou qualquer outro caminho. Meu velho pai me dizia o seguinte, meu filho, em política, muitas vezes o melhor movimento é ficar parado. Você não tem que ficar pulando de galho em galho. Nos bastidores, fala-se que outro aliado do prefeito de Manaus também deve abandonar o barco. Trata-se do vice-prefeito Marcos Rota, que renunciaria ao cargo para virar secretário de Amazonino Mendes. Eu não quero acreditar nisso, porque eu confio muito no Marcos. Agora ele vai para o Amazonino, que no nome disso é volta ao mundo, né? Vai dar uma volta ao mundo e eu não sei. Eu acho que ele tem que se estabilizar e saber esperar seu momento e saber onde ele realmente teve importância. Então eu creio que ele é maduro o suficiente para escolher, maduro o suficiente e nessas coisas, assim, seja o que Deus quiser. Situação nada fácil também para o candidato Davi Almeida, que no domingo se envolveu em uma grande confusão com o militante do Partido dos Trabalhadores. O deputado, que foi anunciado como o nome apoiado pelo PT ao governo do Estado, sofreu rejeição por alguns petistas durante a conversão na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. O PT votou em uma senhora candidatura de Partido dos Trabalhadores. Nós não vamos aceitar. Houve um princípio de confronto entre os próprios petistas. Na saída de Davi Almeida do Sindicato dos Metalúrgicos, militantes do PT entraram em confronto com os seguranças do deputado. Davi Almeida precisou ser retirado às pressas do local. Até o próximo dia 15 de agosto, tudo pode mudar em relação aos acordos partidários aqui no Estado. É que esse é o prazo final para que as coligações sejam definidas. Não se sabe dizer ainda se essa confusão do PT em relação à candidatura do deputado Davi Almeida vai ou não influenciar na decisão final do PSB. Mesmo com a confusão, Davi Almeida informou por meio da assessoria que nada vai mudar no apoio anunciado pelo PT. Bom, agora as candidaturas precisam ser registradas no TRE, como conta o repórter Márcio Azevedo. Márcio. Boa noite Mariana, boa noite a todos. Olha, os próximos passos dos candidatos é que eles devem vir aqui à Justiça Eleitoral para fazer o registro de suas candidaturas. Todos aqueles que passaram pelo crivo dos partidos nas convenções partidárias que se encerraram neste domingo. Até agora, segundo o TRE, somente uma candidata do PSTU esteve aqui na sexta-feira fazendo o registro de candidatura. Segundo o TRE, também hoje encerra o prazo para que todos os 32 partidos apresentem a ata de suas convenções. Mas até o início da tarde, somente 11 legendas haviam comparecido ao Tribunal Regional Eleitoral para fazer esse registro das atas. Lembrando que a partir do dia 16 de agosto, tem nisso a propaganda eleitoral em rádio e em televisão. Serão 45 dias de inserções que se encerram na véspera do dia 7 de outubro, quando acontece a eleição. Eu volto com você Mariana. E olha, votar consciente é algo que precisa ser estimulado desde cedo. Por isso o TRE e a Secretaria de Educação desenvolvem um projeto focado no eleitor do futuro. Hoje foi dia de palestra. Votar em quem? Por quê? Esses e outros questionamentos são orientados pelo projeto Eleitor do Futuro, desenvolvido pelo Tribunal Eleitoral do Amazonas, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado. Para trabalhar a conscientização do voto ético, trabalhando os seus valores sociais, para que possam exercer o voto da forma mais plena e mais correta. Rebeca Lima, aos 17 anos de idade, vai votar pela primeira vez em 2018. Ela participou da palestra e garante que sai consciente do papel dela enquanto eleitora. O jovem tem que se interessar mais pela política, inserir o seu ver na sociedade em si e ser consciente. A palestra vai atingir um público estimado de 3.500 alunos, dos quais mil vão assistir presencial, e os demais através de uma transmissão ao vivo para todas as escolas da rede estadual, da capital e do interior. A gente mostra que a responsabilidade começa dentro de cada um. A mudança vem da gente. Acreditar. É trazer essa consciência não alta alternativa para qualquer nação do mundo que não passa por educação, e a gente trazer inclusive a educação política. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.